Oi, gente! Cheguei hoje com uma dica, um videozinho rápido. O Instagram acabou de lançar uma novidade, um novo sticker, uma nova função, que são os desafios, né? Os challenge, como a gente tá acostumado a falar. Tô aqui já no meu Instagram pra mostrar pra vocês como funciona e como você vai usar esse tipo de desafio, tá? Então você tem que ir lá nos stories, stories, você vai lá gravar um history, aqui tá tirado pro chão. Vou só dar um exemplo pra vocês, tá? Vou mostrar aqui bem de pertinho. Você vai aqui na parte do normal, bate uma foto normal ou grava um vídeo e vem aqui na parte dos stickers, tá vendo? Que é essa daqui. Ignora a minha unha machucada, quem assiste aqui o canal viu que eu perdi um pedaço da unha. E você vai agora nessa nova função, a minha tela toda quebrada também. Você vem aqui em challenge, que é esse símbolo do troféuzinho, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Você vem em challenge, aí você vai poder escrever um challenge que você quer participar. Como vocês podem ver, tá escrito aí challenge. Ele já é fixo, tá? A palavra challenge. Você vai só escolher o challenge que você quer participar. Por enquanto, só existe um challenge com um nome em português. O resto todo são em inglês, tá? O único em português é o Evolui 1. Deixa eu pegar aqui, ó. E-volui 1. Quando você digita as letras, aparecem os tipos, tá? Aqui, ó, tá vendo? Evoluiu challenge, que é este daqui. Aí você vai escolher qual challenge você quer participar. Você não tem como escolher ainda digitar e criar um challenge. É só os que eles já criaram. Aí, Evoluiu challenge e eu vou indicar as pessoas que eu quiser. Então, eu vou indicar aqui minha filha e meu esposo, só pra poder fazer o teste aqui pra vocês, tá? E pronto, você vai botar o desafio e vai postar, tá? Eu vou botar, eu já postei um aqui, eu vou até mostrar pra vocês, pera aí. Mas eu quero só mostrar o seguinte, você, vou apagar aqui, ó. Tá vendo que ele já começa depois, antes do nome evoluiu, né? Antes do nome challenge, quer dizer, você não tem como fazer o challenge que você quiser, que você criar na sua cabeça, você só tem como colocar alguns que eles já criaram, porque isso é uma ferramenta nova, se der tudo certo, eles vão poder dar essa liberdade da gente criar. Se você quiser descobrir quais os challenges tem disponíveis, é só você botar a letra A. Aí aqui embaixo vai aparecer os challenges que tem, entendeu? Aí você vai botando, vai testando, B, aí vai aparecendo aqui várias opções. Por enquanto não tem muitos, como vocês podem ver, e são todos em inglês. Tá vendo? Todos em inglês. Aí é o seguinte, você postou, como é que faz pra participar desse challenge? Dessa forma que eu falei, através do sticker. Mudei de conta, como vocês podem ver aqui, entrei com o da minha filha, e tá dizendo aqui, ó, já aparece, Ju mencionou você no story. Quando alguém te marca, vai aparecer aqui, tá vendo? Mencionou você. Aí, o que que você vai fazer? Adicionar isso ao seu story. Aí aparece, experimente esse desafio ou adicionar. Aí você vai experimentar o desafio. Aí, ó, indicado, pô, aí aparece quem te indicou. E você vai participar do desafio também. Tá? Essa é a segunda forma de participar, além dos stickers. E a terceira forma de participar é quando você vê que alguém participou do desafio. Você vê um colega seu nos stories fazendo, nos stories, e você quer participar também. Então, você vem em cima, aí aparece aqui pra você, ó, experimentar este desafio. E também você pode ver as pessoas que já participaram desse desafio, ó. Desse que você participou, porque tem vários, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra mim, por favor. Se inscrever aqui no canal e me seguir também. Meu Instagram é este daqui, JuTaméOficial, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!